Corpo de linho, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, luar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto. É milho rei, milho vermelho, cravo de carne, bago de amor, filho de um rei, que sendo velho, volta a nascer quando há cão. Minha palavra de naltos do sol nascente, meu madrigal de madrugada, amor, 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 amor presente, em cada espinha descunhada. Minha raiz de pinho verde, meu céu azul, o vento acerta, ó minha mágoa e minha sede, ao mar ao sul da minha terra. É trigo novo, é limpejo, o meu país deste momento, o sol queima, o vento beija, seara louco queima o vento. Minha palavra de naltos do sol nascente, meu madrigal de madrugada, amor, 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 amor presente, em cada espinha descunhada. Ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó ó, ó ó, 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 ó 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 Oh, minha terra, minha aventura, casca de naves de sal parada Oh, minha terra, minha longeura Por mim perdida, por mim achada Oh, minha terra, minha terra, minha terra, minha terra, minha terra Extraordinários! Bem-vindos, oh que maravilha! Vamos apresentá-los e podem continuar de pé. O aplauso é para Cici Martins, Pedro Pernas, Rubano Madureiras, Coréia, Tavares e S&S. Uau! Meu Deus, Rubano, olha, peguem no microfone. Primeiro a Cici, fala a Cici, bem-vindos ao Agora Nós. Obrigada. Acho que é isto que acontece todas as noites no Teatro Tivoli. Isto acontece todas as noites no Teatro Tivoli. Portanto, é uma emoção chegar a este momento da desvelhada e representar aquela mulher que é incrível, como uma diva portuguesa, é um amor maior que nós sentimos no palco. E isso é transmitido através da nossa forma de amar o palco, que é representar, a cantar e a dançar. Que maravilha! Pernas, boa tarde. Normalmente homenageia-se pessoas que já não estão entre nós, o que torna mais fácil, porque todos aqueles que partem passaram a ser boas pessoas, têm outro estado de boas pessoas, não é? Exatamente. No caso da Simone, ela está cá inteira com os seus defeitos e todas as suas virtudes. Graças ao Universo. Como é que é esse abraço que é dado de motivo ali, todos os dias, à Simone? Eu acho que é muito mais interessante homenagear-se as pessoas com as pessoas ainda cá connosco, a viver as coisas, as emoções e tudo o que se recorda do que já viveu ali, connosco, presencialmente. É muito mais interessante, porque temos a pessoa a contar-nos tudo o que viveu, os pormenores que nós estamos a viver em cena. A Simone partilhou-os connosco, foi falando connosco, foi contando as suas histórias. São sempre fantásticas, são tortúlias maravilhosas, quando as nossas conversas nos ensaios eram do outro mundo, porque a Simone tinha uma história atrás de outra história e mais uma história e outra puxava a outra. Olha, nós temos que ser mais louvão, se não não conseguimos. Ruben, a palavra há de ser honra, não é? Com este convite. É uma honra incrível poder fazer parte deste misto incrível de emoções. É realmente uma honra que nós estamos todos a viver, é uma oportunidade única nas nossas vidas. E um calor do caralho, as festeiras do caralho. Antigamente, isto enquanto estávamos em Santa Apolónia, nós passávamos realmente muito frio. Mas eu vou passar a ver aos meus colegas para eles também poderem falar. Soraya, bem-vinda. Obrigada. Que linda, que linda. Como é que é para ti também fazer parte deste sonho, tornar-te realidade? É extraordinário também poder conhecer esta história, não é? Porque eu não conhecia, quer dizer, conhecia a desfolhada, o sol de inverno. Claro, naturalmente. Mas não conhecia, portanto, esta história, não conhecia esta personalidade. E para mim está a ser uma experiência incrível poder fazer parte de todo este musical. FF. Boa tarde. Olá, boa tarde. Nunca é demais reforçar que realmente é um grupo muito especial e é maravilhoso poder contar a história da Simone de Oliveira. Mas nunca é demais dizer também que a Simone é uma maravilhosa colega. fora da peça e fora daquelas duas horas de espetáculo. E para nós podermos estar em palco e partilhar os camarins com a Simone é um privilégio gigante. Fazermos parte também da sua história. FF, parabéns a todos. Um forte abraço que se estenda todo o elenco. Vamos só dizer os nomes dos músicos. Vamos dizer os nomes dos músicos. Músicos. O Hélder Budinho nas teclas. Nós estamos aqui. Hélder Budinho nas teclas. David Gerónimo na bateria. Ricardo, que não tem barriga na guitarra. E o Miguel Amado, que eu acho, bem-vindo sempre. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Bom, nós temos dois minutos até ao final do programa e duas coisas para dizer. O Tiago tem uma coisa pendurada. O Tiago ficou. Entra lá que salvo seja porque o Tito Compi. E temos que voltar a falar das datas. Tiago, por favor. Então, uma coisa que as pessoas têm pensado é que a Simone está no espetáculo, mas vai lá no fim cantar uma cantiga. Não é verdade. A Simone está no espetáculo todo. Ela começa, canta seis canções, interrompe o espetáculo várias vezes. É a protagonista do espetáculo. Está muito presente e canta muito. E canta o teu poema maravilhosamente. E canta lá a tua espera. Canta muitos dos seus... Porque as pessoas estão a pensar... Não, é uma peça de coisas do final. Não, não chega lá para receber os aplausos. Não, dá o litro todas as noites para depois receber aquelas ovações de... Ela está a dizer que dá dois litros. Cinco minutos, dois... Está a aprender uma canção nova para este espetáculo. É verdade. Agora bem, quem sabe sabe. Está sempre a aprender. Exatamente, sempre. E estamos, de facto, mais dois fins de semana no Tivolo de IBBVA, de quinta a domingo, quinta a sábado, às nove e meia, ao domingo, às quatro e meia. Depois vamos para o Coliseu do Porto, com uma grande alegria que já esgotaram, já estamos a abrir um Coliseu novo. É de sexta, é de sexta, dez e onze. Dez e onze. E depois, no fim de semana seguinte, no Caio da Figueira da Foz. Oh, meu Deus. Vocês vão ficar anos com este musical em cena. Têm a noção disso, não têm? É porque os portugueses não vão deixar que ele saia de cena. Eu espero bem que sim, eu espero bem que sim. Vão todos, muitos, a correr. E vão a correr, porque já há poucos dias, temos já só sete dias em Lisboa. Olha, no Caio, só lá Caio e mais dois, só dois dias. E a dizer que hoje, excepcionalmente, não há espetáculo, porque a nossa Simone vai estar num programa da casa, cinco para a meia-noite. Com certeza. Vai junto também o cinco para a meia-noite. Que maravilha. E não vão hoje à bilheteira, comprem para sexta, sábado e domingo, esta semana. Muito bem. A não perder o cinco para a meia-noite. Todas as quintas hoje, em particular, com a Simone. Pois, hoje, comecei aqui de manhã e acabo à meia-noite. Zé Ziniano, este estúdio, é mesmo aqui, se quiser, aqui o Fico se quiser ficar. Zé, porquê que este musical é imperdível? Zé. Porquê que é imperdível? Exatamente por tudo o que se tem dito, principalmente porque é a Simone. É a vida da Simone, é a vida de Portugal dos últimos 60 anos, que são retratados ali de uma forma muito engraçada. Tem muito humor, tem, vocês, aqueles moços que viram ali cantar genialmente, tem depois também... É um elenco do Cássio. É um elenco fabuloso, fazem rir, fazem chorar e, de facto, olha, eu estou nas nuvens, eu, a João, porque... Eu também estou. E a Simó, também estamos todos. É uma, vamos dizer, falta-nos aqui mais o que é nós dois juntos no palco. Vocês os dois juntos somos máquinas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Simó, só uma última palavra. Convido toda a gente em 10 segundos para ir ao Tivali. Peço-vos, vão ver o espetáculo dos meus colegas, escrito por Tiago Torres da Silva. Simó, no musical, não sou eu que estou lá. É uma senhora que me imita com muita facilidade. Até logo. Não percam! Agora! Agora, Simó!